Galera, passando por Deodápolis, lá do Grosso, do Sul. Cidadezinha pequena, mas bem movimentada. Olha, rapaz, tem um volume grande de veículos. A maioria vem de um feito, né? Verdade. Santanao Bonito passou ali à minha esquerda. Olha a melancia, olha a melancia, agora deu vontade. Cidadezinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde estivemos indo embora. Na cidade de Alessandra? Onde estivemos indo para São Paulo, para o estado de São Paulo. Onde estivemos indo para São Paulo. E terminou a cidade. Agora eu vou encerrar o vídeo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí